Estamos recebendo hoje instituições que compõem a primeira gincana de sustentabilidade de Caicó. Representando a educação, a Escola Municipal Severina Ernestina Abigail, Juliane Alves, coordenadora, está conosco, Inácio representando a Caritas e Karina conosco, a Asca Marca. E o intuito de trazer isso aqui é para comover você, para abrir a sua atenção, você empresário, você dono de casa, você que tem aí materiais que são inservíveis, mas que podem ser reciclados e evitar o desperdício desse material ou até a disposição dele em locais que não seriam exatamente adequados para recebê-los. A gente começa conversando com a Juliane, que é a coordenadora da escola. Juliane, seja bem-vinda ao Sistema Rural de Comunicação. E fala para a gente sobre o enganjamento da escola nessa gincana. Olá, boa tarde a todos. A nossa escola sempre teve um olhar muito voltado para as questões ambientais. Até mesmo antes da gincana, a gente já tinha um trabalho de separação dos resíduos lá na escola. Inclusive, eu acredito que as meninas já faziam essa coleta lá na escola. Quando a gincana aconteceu, a gente já foi selecionada, uma das escolas selecionadas para participar da gincana. E estamos assim, muito engajados, tanto com os alunos, quanto toda a comunidade escolar, para nos darmos as mãos e arrecadar o máximo que a gente conseguir. Inácio está com a gente, representor da Cáritas, Inácio. Boa tarde, pessoal. Sobre o que a professora falou, essa questão do engajamento, porque não é apenas uma escola que está participando dessa Olimpíada da Sustentabilidade. São mais 13 escolas que estão concorrendo nessa, vamos dar assim, nessa Olimpíada Sustentável, que tem uma premiação, existe uma premiação para as escolas campeãs. São três prêmios, o primeiro prêmio, só reforçando em outras entrevistas de rádio também que nós já falamos, o primeiro prêmio é R$ 5 mil para a escola campeã, o segundo prêmio é o valor de R$ 3 mil, e o terceiro prêmio, a escola que fica em terceiro lugar, é o valor de R$ 2 mil. Nós já discutimos isso em rede, com a Secretaria da Educação também, com as próprias gestões das escolas, e o gasto desse recurso, no caso das escolas campeãs, será investido em uma, em qualquer atividade que as escolas estejam necessitando. Só para trazer aqui para a população e os que estiveram assistindo, nessa campanha, que já tem três meses, já fez uns três meses, já conseguiu acumular em torno de 69 toneladas de materiais recicláveis. Não foi lixo. 69 toneladas de materiais recicláveis. Esses materiais, bem como a professora, bem como o Francisco vem falando em alguns programas aqui também, é um material que deixa de ir para o lixão. É mais de 60 toneladas que foi destinada corretamente para as indústrias de reciclagem, que tem aqui em Caicó, uma empresa que recebe esse material. Agora, nesse instante, eu fui destinar apenas ferro, foi em torno de 1.295 quilos apenas de ferro, mais de uma tonelada de ferro foi destinado corretamente para uma indústria de reciclagem. E assim, é algo que sempre estamos aqui trabalhando, reforçando com toda a população aqui de Caicó, não só de Caicó, mas de Seridão por inteiro, que é uma campanha dessa daqui que tem que ser realmente replicada em outros municípios. É algo que realmente vemos a diferença. Caicó, as escolas de Caicó, como eu já falei novamente, estão todas de parabéns, superou praticamente a Olimpíada de Sustentabilidade, que foi a primeira que aconteceu no município de Parelhas e Santana de Seridó. Só para vocês terem uma ideia, superou as duas cidades na campanha que aconteceu lá, em apenas em torno de dois meses, já estamos para o terceiro mês. Mas é um pouco disso, é uma grande quantidade de material que a associação está recebendo, e realmente é algo positivo de verdade. E outra questão também, que é aqui o próprio Sistema Rural de Comunicação, com essa ação também, de divulgar essa Olimpíada de Sustentabilidade para a população de Caicó, não só de Caicó, mas para praticamente o resto do mundo todo, e ver o exemplo que Caicó está executando. Joelma de Souza, ela representando o Sistema Rural de Comunicação, 95 FM, 102.7 em Caicó, gerente executiva. Então, fala para a gente, Joelma, como é participar disso, ter essa visão construtiva para a sociedade com relação a essa sustentabilidade. Primeiramente, agradecer a presença das instituições de Franciston, que deu a sugestão em que nós abraçamos, e assim, estamos felizes. O Sistema Rural de Comunicação contribuindo com o nosso meio ambiente, contribuindo com essa importante campanha, e também incentivando a juventude, os jovens a cuidar bem do nosso meio ambiente. E é um exemplo, e nós queremos convidar a você, empresas, empresários, instituições, a fazer como o Sistema Rural de Comunicação. Nós estamos doando os nossos resíduos eletroeletrônicos para esta campanha. A gente acaba deixando o nosso ambiente mais limpo, e contribuindo para que essa campanha seja uma realização positiva, tanto para as instituições que estão participando, para vocês, educadores, para quem faz a parte de recolhimento, como para todos nós. Então, nós, o Sistema Rural de Comunicação, estamos dando um bom exemplo, e a gente convida você também a dar um bom exemplo, não é, Franciston? Com certeza. Karina, ela que sempre está aqui conosco. As instituições que participam, a origem dessa atitude vem do quadro Pauta Limpa, que é apresentada no programa Suerda Medeiros. Na 102, eu adoro conversar com Karina, né? Super para cima. Então, assim, o meu recado é que você que tem seu comércio, a dona de casa, que tiver a sua escola de prioridade, quiser estar participando também dessa olipida, pode entrar em contato com a gente, através, vou deixar aqui o disco coleta, 9947-9246, que vai estar entrando em contato direto comigo, e vamos estar aí agendando a sua coleta, e participando, né? Todos dessa, que acaba sendo uma brincadeira, que está todos envolvidos, né? Karina, e é importante a gente falar, você como peça central dessa engenharia toda, porque existe, além desse incentivo aos jovens, esse incentivo à educação, mas existe a mola central, que é o fator econômico, onde vocês trabalham com esse material. Sim, sim. E sem falar, sim, que esse bastante material, como o Inácio falou, 69 mil toneladas, a gente fica besta, porque não foi direcionado ao lixão, foi direcionado para a associação. O que para eles são lixo, para a associação, é comida na mesa, é a renda daquele catador. A gente está muito feliz. Isso é muito importante as palavras que ela fala. esse cunho social, que isso gera, por mais que possa ser encarado como uma brincadeira, mas existe uma responsabilidade por trás. Por trás disso aí. E 11 anos de coleta seletiva é a primeira vez que a coleta entra, esse bastante material. A gente está sem palavras, assim, eu posso dizer, está todo mundo gratificando, e a palavra hoje é gratidão da associação, porque eu chego até me emocionando, porque é 11 anos de trabalho, é 11 anos da lei de tempo. Quem vem do lixão sabe o quanto ali é difícil e o quanto é importante. E você vê uma criancinha, desde a criancinha ao adulto, ao professor, ao dono de casa, está todo mundo mobilizado, e o pessoal, você passa, ei, minha escola está participando, que legal. Aí faz, ai, vou largar para a escola, viu, está certo, beleza. E assim, estamos contribuindo também com a conscientização, né, mostrando que muitas vezes as pessoas acham, jogam o lixo de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, e vocês estão mostrando e dando tapa na cara da sociedade, de todos nós, né, transformando o lixo, né, mostrando que transforma em alimento, como você está dizendo, né, é uma sustentabilidade. E a gente aprende na escola, e é isso aí, do pequeno ao adulto, a criança, como o pai também uma vez falou, e disse, eu não sabia que isso era material reciclado, você acredita, e é tudo para o mato. E é muito importante. E espero que depois dessa olipídia, continue esse trabalho que vocês estão continuando, como ela falou, a Ernestina Abigail, já fazia essa, como outras algumas, que já fazia esse trabalho. Então, gente, é gratidão. Só o que eu tenho para dizer hoje para vocês, para todo mundo que está envolvido, gratidão. Porque são 11 anos de coleta seletiva, a gente nunca tinha pegado esse tanto de material. Para finalizar, então, convido também Joelma para fazer parte comigo dessa última palavra, porque a exemplo do que o Sistema Rural de Comunicação está fazendo nesse momento, você que está em casa, você que está aí na sua empresa, participe também, se engaje conosco. Vamos lá deixar a Caicó mais limpa e organizada, e ajudar socialmente a eles que fazem esse trabalho para nós. Exatamente. Como o Francistão falou, é o nosso Sistema Rural de Comunicação, com toda a sua equipe, fazendo a sua parte. Contribuindo com o meio ambiente, contribuindo com a rede Recicla, Seridor, contribuindo com profissionais que estão aproveitando o lixo, mostrando que o lixo, ele pode ser aproveitado. Então, você também faça como o Sistema Rural de Comunicação.